Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou trazendo o vídeo aqui pra vocês rapidão pra mostrar pra vocês mais entregas aí do código amigo, beleza? Acabei de enviar mais 30 trades aqui, vou tá aceitando todos no celular. E lembrando, guys, código amigo ativo, uso ilimitado, pode fazer o formulário aí toda vez que você utilizar. Além de ganhar 35% de bônus, você ainda tem um brindizão de 6 a 50 reais por exemplo do formulário aqui da descrição. Os brindes foram trocados, beleza? Essa semana tem novos brindes aí, vai chegar muito mais ainda. Coloquei por enquanto, o seu guardião, o P2 mil aço, de galho e pedra, Alpeteris, Cyrix, beleza? Brindes exclusivos, então foi trocado essa semana e vai chegar muito mais. Porra, utilizei. As entregas estão sendo feitas aqui por hora do formulário, beleza? E vim mais 30 aqui, já vou aceitar até ao vivo com você, porque eu tô deixando todas as entregas ao vivo ou em mais, né? E lembrando, depositou o código amigo, faz o formulário mais breve possível, faz tudo certinho pra você ter certeza aí que você vai receber o brinde mais rápido possível. Lembrando que as skins da Steam tem 8 dias de trade bom, ou seja, eu compro as skins e ela demora ali mais ou menos 8, 7 dias mais um, né, pra liberar, pra mim poder começar a enviar. Então é por isso que é sempre bom, quanto mais cedo possível, você vai fazer o formulário melhor. Eu já verifico ali e já compro as skins, certo? Esse mês já foram enviados mil brindes quase, cara. Não, foi mil, foi 830. Eu fiz um vídeo ontem de ontem, mostrei pra vocês mais de 500 brindes de trade, entreguei mais de 200 desses dois dias aí. E agora já tô com quase 850 brindes, mais ou menos. E fiquem de olho aí que vai ter outro vídeo mostrando as trades, sempre tem vídeo mostrando as trades, beleza? Muitos brindes, se vocês verificarem quem vem o mês anterior, eu comprei. Esse mês ao todo foi 900 brindes e praticamente já foi tudo, cara. Já acabou. E claro que eu já fui lá e já tô renovando estoque, já tô comprando mais brindes, cara. Já tô comprando mais brindes, já comprei mais muito brinde aqui, então, bem nice. Brindes especiais já foram comprados também. Então, sai em breve aí o vídeo. E é isso. Utilizem o código amigo aí, façam o formulário aqui, vai sair toda vez um vídeo aí com a comprovação das entregas. E lembrando que esse vídeo tem um código de 3 dólares escondido aí, boa sorte pra quem achar. O código é só colar aqui e utilizar, beleza? Seria 3 dólares, 3 euros de graça, na verdade. E é isso. Valeu, falou, deixa o like aí, se inscreve.